Hoje aí no Block Street eu resolvi tá indo aí atrás das três espadas mais fortes do jogo E pra gente conseguir essas três espadas eu vou ter que tá fazendo uma coisa aí que pouca pessoa faz com seus armamentos Que é daí o pregrid nas espadas Vamos ter que passar por todos os oceanos pegando itens raríssimos que demoram diversas horas pra dropar Assim pra gente transformar as melhores espadas em espadas divinas e muito fortes Então tá galera, como a gente vai atrás aí da espada mais forte que o Block Street tem pra dar pra gente Eu vou ter que fazer a primeira coisa aí galera, que é dar um super pregrid na espada Bom, pra começar isso galera, a gente vai ter que pegar aqui a nossa espada bugadinha que no caso aqui é a Saber galera Sim mano, a espada que a gente vai tentar transformar aqui na mais forte do Block Street cara, é a Saber E pra começar isso ó, a primeira coisa que a gente fazer é esse Blacksmith aqui Que foi colocado nas duas atualizações passadas aí aonde a gente pode dar um pregrid na nossa Gunner né, que é a arma Ou na espada galera, e o objetivo vai ser na espada E como vocês podem ver, eu não tenho basicamente nada galera, eu não tenho o item radioativo Eu não tenho aqui também galera, as catas e a gente também não tem os Magma cara E quando a gente fizer aqui galera, nosso upgrade, ela vai sair aqui de, olha só, pra 15 de damage Ela não tem nada adicional e vai pra mais 15% de damage galera Meu Deus do céu E bom, isso aí a gente vai contar galera, sem o Pamaster, caso a gente veja que a espada ainda não tá super forte A gente vai dar um upgrade na nossa Master também, pra ver quão forte que ela pode ficar Mas tudo bem, vamos lá que a gente tem que ir atrás desses itens né galera, não dá pra se fazer tudo sozinho Passando aqui no meio do vídeo galera, pra avisar pra vocês aí sobre o meu novo canal só de Minecraft O Kodas, esse canal que tá aparecendo na tela de vocês aí Nele eu vou tá trazendo um vídeo todo dia aí galera, sobre Minecraft com diversos amigos meus E também sozinho, fazendo séries e várias outras coisas Então se você curte um conteúdo diferente e quer continuar me acompanhando bastante aí Passa nesse segundo canal que vai ser o primeiro link da descrição Então tá galera, a primeira coisa que a gente vai tentar pegar aqui ó, de materiais galera Vai ser as sucatas ó, que é esse aqui do meio E um lugar bem simples pra se pegar a sucata galera, é aqui nesses NPC ó Como vocês podem ver ó, deixa eu ver se eu consigo dropar alguma deles aqui pra mostrar pra vocês Ah e só lembrando que sucata aqui ó, não pera aí, a gente pegou líder Não pera aí que não é, aqui ó, Scratch Metal galera Conseguimos pegar o itemzinho aqui ó, então vocês podem ver que agora a gente tem mais um desse Deixa eu botar aqui em materiais ó, aqui ó, cadê? Aqui galera, a gente vai precisar de 10 desse aqui mano, é muita coisa que a gente vai precisar Então tá, a gente tem que farmar 10 desse e depois a gente vai pros outros ó Então vocês podem ver que agora a gente já tem mais ainda, deixa eu ver A gente tá com 3 galera, então significa que falta 7 pedaços de metal pra gente ó Agora falta 6 mano, até que vai rápido O único ruim galera, é os NPCs spawnar né, demora um pouquinho aí pra eles spawnar Mas como são itens comum galera, que é o nível mais básico de todos dropar Acaba sendo fácil E obviamente que a gente também galera, não vai atrás só dessa espada, tá certo? Eu sei que a Saber aí é muito forte, mas a gente pode fazer outras espadas tão forte como Mas isso aí eu vou mostrar pra vocês depois que a gente conseguir a Saber E pronto galera, o mais básico de todo aqui que são o Scratch Metal O Scrap Metal né, no caso a gente já conseguiu 10 metal, então os próximos que a gente vai atrás galera, vai ser aqui os Magmaori Cara, certo? Os Magmaori galera, esse aí é bem importante E tem alguns lugares que a gente pode pegar o Magmaori galera Como aqui mesmo nesse mundo né, lá no Vulcão Cadê o Vulcão? É pra lá, o Vulcão Ou lá no Segundo Cia galera, lá na fábrica Lá tem bastante NPC também Mas como a gente já tá aqui no Vulcão, vamos pra lá Eu pelo menos recomendo vocês pegarem lá na fábrica galera Porque lá tem mais NPC do que aqui na parte do Vulcão, tá certo? Porque se eu não me engano, só esses NPCs que dropam isso Os daqui de cima não dropam cara, então acaba sendo meio ruim Olha lá galera, pegamos aqui já o Magmaori logo de cara Como vocês podem ver ó, muito bom, muito bom, muito bom O negócio aqui é dropar mais, mas se eu não me engano O NPC daqui de cima não dropa Magmaori galera Mas eu vou tentar dar uns hits nele aqui Só pra ver né, vai que ele dropa E eu não lembro, é ó, pelo menos não dropou por enquanto Mas eu ainda vou tentar continuar derrotando ele Vai que ele dropa É galera, Magmaori é um pouquinho difícil de se conseguir É tanto que a gente já tem só 3 E ele é um item comum cara É pra ele ser fácil Cheguei na metade galera A gente já tá com 5 Magmaoris Daqui a pouco a gente vai tá aí com 10 já cara E eu vou ter que partir pro item radioativo Que se eu não me engano é no Segundo Oceano E olha só galera, os NPCs daqui dropam sim Magmaori, tá certo? Só que são muito mais difíceis É o primeiro drop que eu faço aqui E a gente já tinha pegado 5 Magmaoris aqui embaixo cara Meu Deus do céu Eles só devem ter tipo 1% de chance Se não é possível, ó Peguei mais 1 Então significa que a gente já tem 7 Falta só 3 cara Pronto galera, falta 1 Magmaori aqui pra gente Eu acho que eu já vou pegar nessa sequência daqui ó Deixa eu ver, vamos, vamos, vamos E pronto galera, 10 Magmaori Agora vamos pro Segundo Oceano Pegar a última coisa pra fazer a nossa Saber Potentizona aí Olha lá galera, conseguimos aqui o nosso primeiro radioativo material galera Que no caso é esse itemzinho aqui ó A gente precisa de 5 dele Não é tão difícil galera Eu sei que é um incomum item Só que em vez de precisar de 10 A gente vai precisar só de 5 Então é a mesma coisa E pronto galera, último material radioativo aqui ó Agora a gente já tem tudo o que precisa pra upgradear a Saber Que no caso aqui ó São 5 material radioativo 10 Magmaori E 40 Ou 40 10 Screamy Metal Galera É suficiente E pra isso a gente já vai dar o nosso primeiro pregrade aí Numa das espadas mais fortes aqui do Block Street Que é a Saber né Que eu tô farmando aqui desde sempre Então tá, vamos vir aqui ó E conversar com o nosso querido Blacksmith Aqui ó A gente fala com ele E é só vir aqui e dar um craft galera Mas calma aí Deixa eu fazer um teste antes Ó, a skill padrão dela galera O Z tá dando 6.767 de dano As vezes galera Pelo que eu testei aqui Dá 6.770 de dano galera Ah não, pera 6.770 de dano É isso Mas tá O X aqui galera Ele tá dando Deixa eu ver 4.172 de dano galera Bem menos do que o Z né Vamos ver aqui o que vai acontecer No nosso pregrade galera Quanto de dano Será que vai dar aí depois Após o pregrade Então pronto Craftamos aqui O pregrade nível 1 né Como vocês podem ver É nível 1 ali Só que tipo assim Não tem como fazer mais que isso A nossa espada começou a ter uma estrelinha galera E com isso ela foi parar aqui em cima das míticas Velho, loucura né Então olha só Agora ela tá dando aqui galera Deixa eu ver ó No X ela tá dando 4.798 Antes era 4.172 Galera, aumentou muito E no Z tá dando quanto de dano? 4.526 Ué Achou a impressão minha Galera, eu acho que teve algum problema com o dano no Z aí cara Não tinha dado 6.777 de dano antes cara Como é que fez pra baixar tanto assim? Nossa senhora, acho que tinha bugado hein Mas tá, pelo menos o dano na outra skill aumentou galera Mas essa também não é a única espada que a gente vai atrás galera Eu quero pregredar aqui A Cursed Dual Katana E a True Triple Katana também galera Que são espadas aí muito utilizadas pra fazer raid Muita gente usa ela pra fazer raid Porque elas batem muito rápido e dão muito dano galera Então a gente vai atrás de pregredar essas duas aqui também Pra melhorar o máximo possível delas E como elas são espadas míticas Vocês podem ver que ó Olha só esse aqui galera Pra vocês verem Olha os itens que ela precisa Item mítico aqui galera Mítico não né, eu esqueci Acho que é mítico mesmo, não lembro E fora que ela precisa de 60 scramp aqui galera Não é 10 galera, é 60 Mas tudo bem né galera Vamos atrás aí de pregredar ela Olha só galera Depois de farmar aqui por umas boas Uma horinha quase ó Vocês podem ver que eu já tenho aqui Scrap Metal 58 A gente precisa de 60 né E também tenho aqui 70 couros galera Que são os leader aqui né Leader, leader Que a gente vai precisar aqui galera Só de 50 Pra True Triple Katana galera Mas tudo bem Isso aí ó O importante aqui agora galera É o Scrap Metal Que a gente vai precisar de 60 Pra Cursed Dual Katana Que é o primeiro que eu quero pregredar aqui Então bom, a gente vai precisar Só de mais dois Se o mundo pudesse aqui ó Mais um agora galera Só mais um E a gente já pode ir atrás Dos outros materiais que faltam Porque esse aqui é só o primeiro Pronto galera Aqui ó 50 scrolls 60 scrap metal Nem sei falar o nome aí ó Mas tudo bem A gente agora tem 60 desse Vamos precisar de 10 desse dentezinho aqui E 10 desse fogo aqui galera Esses dois aqui se eu não me engano A gente consegue lá no terceiro CIA Então bom Tá aqui galera A gente vai precisar pegar ó 10 mini Tusk Tá certo? Que é esse itenzinho aqui ó Que é os dentezinhos ó Tá vendo? A gente vai precisar de 10 desse aqui A chance de drop dele galera É de 2 a 5% Meus amigos É muita pouca coisa A gente precisa matar tipo assim Uns 10 pra ter chance de dropar 1 Galera Uns 10 pra ter chance de dropar 1 Cara E a chance ainda é baixíssima velho Meu Deus do céu Viu galera É só tristeza esse negócio De tentar ter as melhores espadas do Block Street Pronto galera 10 mini Tusk farmadinho aqui ó Mini Tusk Então agora a gente só falta mais uma coisinha pra pegar Que são aqui galera Os itens que dropa desses NPCs aqui ó Que é uns fogozinhos que eles dropam Vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês Aqui galera Pegamos ali ó Demonic Wisp Que é esse itenzinho aqui ó Ele é muito difícil de dropar galera Porque ele é um material raro Tipo assim Esse meteorite aqui Ele é um material lendário galera Mas ele é bem fácil de dropar Que é só derrotar aí o Gravity né Que é o NPC O boss lá do segundo Sia E esses outros dois aqui São coisas de missão Fora o diferente aqui do Confetti né O Confetti é dropado só em evento Então eles que são item mítico Lendário E esse aqui raro galera Então pra mim Os raros são os mais difíceis de todos Meu Deus do céu É muita dificuldade pra pegar esses itens raros galera Eu matei aqui já umas 4, 5 vezes aqui Cada NPC desse aqui E nada galera Nada A gente pegou um só velho Um só Meu Deus do céu Eu vou ficar doidinho E quando eu fui pesquisar no site galera Eles não colocam nem a porcentagem de drop Que tem aqui a chance de dropar esse item né Mas eu creio eu que seja 1% de chance galera 1% E olha só galera Já tô aqui com 9 Tá certo? 9 Demonic Whisper aqui Então falta só mais umazinha galera Só mais uma que eu já tô aqui há uns tempinho Tentando pegar cara Que eu tô com 9 também há um tempo já galera Mas não dropa essa última que falta Mas tudo bem Tudo bem A gente continua aqui forte Firme Tentando pegar Esse bendito fogozinho aí Pra upgradear a nossa arma E prontinho galera Conseguimos ali ó Como vocês podem ver Agora a gente tem tudo Pra upgradear a arma A arma não né galera A sword Então tá A gente vê aqui Começa aqui com o NPC E olha só galera Deixa eu ver quanto de dano Que a gente tá dando aqui ó No clique galera Tá sendo 2.996 cara Forte Vamos basear mais no clique galera Vamos ver quanto de dano A gente vai dar agora aqui 2.996 A gente dá um craft O pregradou E agora no clique A gente vai tá dando aqui galera 3.206 de dano gente Nossa aumentou bastante Cara a gente fica muito forte Com esse super grid Cara se você faz PVP aí galera É essencial você ter esse super grid Toda a espada que você gosta De usar para combo Então olha só galera Agora a gente vai precisar Pegar isso aqui ó Vou pegar logo esse primeiro aqui galera Porque a gente consegue Esse aqui no segundo C Ou no terceiro C É mesmo Bem onde a gente tá Bem aqui galera Nesse local que a gente consegue Aquela escama É ali naqueles espadachim E também nesses NPC aqui de cima Nossa senhora Tão tudo bugados os NPCs Tá é um item lendário aí galera Que a gente vai precisar né Então um item lendário não Um item raro Então vai demorar bastante Ainda bem que é só 5 drops Que a gente precisa E pronto galera Dropamos o nosso primeiro Dragon Ski aqui Falta só 4 agora Daqui a pouco eles veem Pronto galera Mais um cara Nossa é muito difícil Dropar esses itens gente Nossa É muito trabalho Para dropar eles Porque os NPCs São poucos NPCs né E os itens São materiais Muito difícil Pelo que eu pesquisei galera Tem 2% de chance De drop Esse daqui mano É muito pouco Eu sei que aqui tem bastante NPCs Só que a dificuldade aqui Que eu percebi É que eles são muito longe daqui O NPC de lá de baixo Dropa também galera Mas o trabalho Para eu chegar lá embaixo Depois aqui para cima de novo Não vale o esforço De ir lá embaixo Então eu fico só aqui em cima mesmo Mas é que o Block Street Tem muito pouco spawn Dos NPCs né gente Eles nunca colocam o suficiente Para fazer a quest E essas coisas assim Então fica bem difícil Mesmo de algum drop acontecer E olha lá Enquanto eu falava com vocês Peguei até um outro Dragon Scale aqui Então significa que Falta 3 galera E depois a gente tem que voltar Lá para o segundo Cia Para pegar esse material Em comum aqui Só que dele a gente vai precisar De 20 É muito Muito material Opa mais um ali galera Mais um Só 3 Só Já temos 3 no caso né Falta Não temos 4 Nossa falta só um galera Só umzinho mano Pelo amor do Deus Pronto galera Conseguimos aqui as suficientes né Então a gente vai ter que ir lá Para o segundo Cia galera Lá na próxima missão Meu Deus Isso aqui é uma rota gigantesca Só para pegar materiais galera Só isso mano Então tá Para você que não sabe galera É nesses NPCzinhos aqui Que a gente consegue Esses drop aí galera Esses aqui ó Então calma aí Deixa eu só pegar minha fruta aqui né Que eu não quero apanhar deles Então se a gente vier aqui galera É bem nesses NPCs ó Deixa eu ver se eu consigo dropar Um logo de cara aqui Para mostrar para vocês Por favor cara Drop aí Seu material nem é tão raro assim É galera Eu acho que Acho que eles não gostam tanto assim de mim não hein Vamos vamos Não dropou Não dropou Deixa eu ver Será que você tem aí Não tem também Não dropou nada É E o problema é sempre o mesmo galera Os NPCs demoram muito para spawnar Então a gente fica aqui as vezes Muito tempo parado Só esperando os NPCs reaparecer Isso é a única coisa que dificulta Farmar esses itens E também a chance de drop né Que vocês podem ver aqui ó Olha só Meia hora aqui atrás E nada de dropar ainda Aí a chance de drop desse item galera É de 2.5% ó Drop um ali ó Mythical Droplet Então a gente precisa de 20 Sim Só 20 galera Nada demais né Que ele aqui ó Vamos precisar de 20 desse E olha só galera Já estou aqui com 11 11 Mythical Droplet Galera Falta 9 cara 9 e a gente vai poder É Masterizar aí a Turtipo Catani E com isso a gente vai ter As 3 espadas Na minha opinião Mais forte em dano galera Ah mas e a Dark Blade Kodak Espada de Robux Que não vale a pena Ah e a Hollow Sister Kodak A foice Ah é muito ruim também galera Os ataques dela É muito chato de usar Também não vale a pena Ela não dá tanto dano assim Que nem as outras Ela bate bastante rápido Só que a Turtipo Catani Se eu não me engano Bate mais rápido que ela Mas é ruim É ruim Também não vale não galera E a Saber Ela dá bastante dano nas skills Vocês viram lá Que as vezes buga a skill E ela dá tipo 6 mil de dano galera Imagina duas skills daquelas Você leva um cara pra óbito Então acaba sendo muito forte galera Então tá Vamos juntar mais aqui ó Porque a gente até que está perto galera 3 Mythical Droplet Falta aí apenas 7 E prontinho galera 20 Mythical Droplet Então isso a gente já pode Ir atrás lá De upgradear A nossa Turtipo Catani Então ó Vamos pra cá É aqui na Doca 2 Então a gente chega aqui galera Fala com esse NPC Opa Primeiro a gente vai precisar Da Sword né galera Turtipo aqui Equipa ela galera Agora a gente conversa aqui Com o nosso amigo E olha só 5, 20 e 50 A gente precisa E vamos conferir aqui galera Só o danozinho dela no clique Só pra gente ver Mais ou menos Quanto de dano dá Deixa eu ver aqui E toma um clique 2.797 Vamos conferir aqui de novo galera 2.797 E é É isso mesmo galera O clique ele aumenta de dano né Tipo nesse ataque aqui ó Ele dá mais dano Tá vendo Porque ele é o ataque mais forte galera Que é o último ataque né Que é aquele clique aqui ó Que quando gira assim ó Quando dá esse ataque pra frente Mas tudo bem Vamos vir aqui galera E o pre-grade Finalmente aqui A espada galera Prontinho O pre-grade Level aí E vai aumentar agora Muito nosso dano Olha só É só da gente vir aqui E ó Toma Tá vendo 3.216 galera E o clique mais forte Que é esse aqui 3.350 Antes Nem um clique Acima de 3.000 Galera Agora eles estão E o cara É muito forte Mas e aí Qual é a sua espada favorita E se ela tá o pre-grade Galera Comenta aí embaixo Já não esquece de se inscrever E tchau pra vocês Gente E tchau